Talha também apresentar aí o último comentário dela, a última notícia. Eu vou destacar um episódio que a gente falou aqui já durante a semana e que foi se reproduzindo. Foi ficando, o assunto foi ficando cada vez maior, né? Embora, mostrando, tinha outras coisas que estavam ficando cada vez menores ou pelo menos decaídas. Bom, o tema é o tema da compra, da licitação pelas Forças Armadas de equipamentos comprimidos, etc., etc., para garantir aí a efetividade sexual dos chefes militares. Como a gente destacou, a quantidade de compromidos. Hoje o general Mourão, vice-presidente da República, defendeu aí o direito dele e dos generais tomarem Viagra, o que nós não temos nada contra, eles podem tomar o que eles quiserem. A denúncia que vem sendo feita é o uso do dinheiro público, o dinheiro que já é pouco, eles já entregaram tanto para os banqueiros e o pouquinho que sobrou aí no orçamento, inclusive das Forças Armadas, está sendo usado, né? Nas últimas semanas foi denunciado aí a compra de milhões em carnes de luxo para os militares, né? Picanha, salmão, bacalhau, eu já nem lembro, era só carnes nobres, o que não chega na mesa dos soldados, não é um privilégio, não é que no exército se coma bem, né? Quem tem aí familiares servindo aí como recruta sabe a lavagem, a verdadeira lavagem que se come aí nos quartéis. Bom, e hoje, mais uma denúncia que circulou aí na imprensa que, além dos milhares, né, 35 mil comprimidos de Viagra, além das próteses penianas, Botox, né, as Forças Armadas também licitaram comprar geolubrificante íntimo, né, a que ponto nós chegamos, né? Bom, não é à toa que os militares aí, os chefes militares caíram na chacota. Tem um meme aí, né, produção? O pessoal está fazendo chacota e também puderam, merecem, né, a situação de desmoralização, que não tem só a ver com esse episódio, obviamente, mas tem a ver com o enorme retrocesso, né, que o Partido Militar Brasileiro, né, com... O meme não está subindo. Ah, tudo bem, deve ser efeito da situação com os militares, da reportagem, tem muita coisa que não está subindo, e nem o meme com os militares subiu também, e não vai dar para a gente pedir para a produção para dar Viagra para o meme. Então, tudo bem, nós vamos ter... eu termino esse comentário mostrando aí, é uma crise do próprio regime, do próprio regime golpista, né, a desmoralização... Está aí a boa... a gente aproveita para reapresentar aí a chave do companheiro Latuf, né, bandeiras a meio pau no Ministério da Defesa, mas que é um reflexo muito claro, né, embora obscuro, da situação de desmoralização das Forças Armadas, que mostraram efetividade, mostraram... Como é que é? Eficiência, apenas para entregar o país, para distribuir o dinheiro do povo para os banqueiros, né, está aí, subiu o meme, subiu o meme. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, como diz a frase tradicional, bom, e tem mais alguma coisa ali que está mole, né, É a moleza, é a capitulação do Exército, né, diante dos verdadeiros inimigos do povo brasileiro, mostrando que os militares, né, no que se diz respeito a defender os interesses nacionais, não servem absolutamente para nada, mas para defender os seus próprios interesses, as custas do povo brasileiro, aí eles estão mostrando...